Nós estamos apresentando o programa Razão para Viver. Nós temos aqui a pergunta do nosso amigo ouvinte Albino, que diz o seguinte. Minha mãe ouve diariamente o programa Razão para Viver. Tenho 19 anos. Quando preciso ir a um velório, sinto-me mal. Com dor de cabeça, o corpo fica esmorecido. Minha mãe disse que eu tenho mediunidade e pergunto. É possível uma pessoa do sexo masculino ser médium? Quem inicialmente irá responder? O nosso amigo ouvinte Albino é o nosso companheiro Rafael Mendes. Albino, o racionalismo cristão nos ensina que o espírito não tem sexo. E a mediunidade, como sendo uma faculdade espiritual, se manifesta tanto em homens como em mulheres. Portanto, a faculdade em si não é determinada ou a sua manifestação não ocorre em decorrência do sexo que o espírito tenha na atual encarnação. De qualquer maneira, a mediunidade atesta uma sensibilidade a mais do ser, do indivíduo. E realmente, os indivíduos que estão portadores dessa sensibilidade mais aguçada, devem ter uma vida mais disciplinada, metódica, conforme nos ensina o racionalismo cristão, para selecionar os ambientes. Os sepultamentos, que por uma questão social, muitas vezes, nós temos que participar, por respeito e solidariedade à família, se dão em locais muito, vamos dizer, densos do ponto de vista fluídico, que devem ser evitados, não só pelos médios, mas por todas as pessoas. Portanto, quando você tiver que se dirigir a um local desse, para cumprir uma obrigação do ponto de vista de sociedade, você deve fazer o seu preparo mental, fazendo as suas irradiações em casa, antes de se dirigir a esses locais, para que fortalecido, e principalmente conhecendo aquilo que se dá nesses ambientes, possa se prevenir, do ponto de vista espiritual, fortalecido, adentrando a esses locais, participando e depois retornando para a sua casa, sem que haja nenhum prejuízo do ponto de vista psíquico, para o seu equilíbrio. Então, fica a recomendação de que você venha ao racionalismo cristão, passe a frequentar com assiduidade as nossas reuniões, para que você, cada vez mais, à medida que se aprofunde nos estudos das obras editadas pelo racionalismo cristão, vá conhecendo como que essa faculdade mediúnica se manifesta na sua vida, para que você possa dominá-la e não tenha prejuízos psíquicos com a mediunidade na sua vida. Venha mais vezes ao racionalismo cristão, procure se interar das obras editadas pela doutrina, principalmente da Vida Fora da Matéria, que está na sua 24ª edição, e você terá maior conhecimento dessa realidade mediúnica. Albino, por você sentir-se mal a ir a velórios, isso não quer dizer que você tenha mediunidade. Porém, como já foi explicado, a mediunidade não escolhe o sexo que o Espírito está encarnado, e sim o que a pessoa tem como sensibilidade. Mas você pode, muito bem, se o quiser, ter maiores explicações através do racionalismo cristão, vindo às suas reuniões. Você não só irá aprender o que é a mediunidade, mas também tudo aquilo que envolve a parte espiritual. E no racionalismo cristão, você encontrará meios para se esclarecer, e também para se dominar, quando precisar ir a algum lugar, ter a compreensão de elevar o seu pensamento, de fazer uma limpeza psíquica. E com isto, você irá entrar em lugares que necessita, mas sempre com aquele cuidado, sem medo, porque o medo atrai sempre forças negativas. É preciso ter a confiança em você mesmo, mas através do esclarecimento. Para isso, o racionalismo cristão está no mundo Terra, para ajudar as pessoas a se esclarecerem sobre a vida espiritual. e irão viver melhor também a vida material. Por quê? Porque saberão perfeitamente como lidar com as pessoas, como tratar os seus semelhantes. Tudo isto será muito bom para você. Albino, nos ensina a doutrina racionalista cristã, que nada acontece por acaso. e este fato de você sentir dor de cabeça, sentir o corpo esmorecido quando vai a um velório, é uma oportunidade para você despertar para a vida espiritual. A sua mãe diz que você é médium, é possível que você tenha sensibilidade, mas, na realidade, estão despertar. É a grande oportunidade que você está tendo na sua vida de conhecer a doutrina racionalista cristã, se esclarecer, saber o que veio fazer neste planeta Terra, para onde vai e por que está aqui. Então, estude a doutrina, frequente com assiduidade, e aí sim você vai ter as respostas que tanto procura. E, além disso, vai aprender a viver com inteligência, porque, mestre Luiz de Matos, quando codificou essa doutrina, codificou para facilitar a vida de todos nós, espíritos reencarnados. Estamos aqui nesse planeta fazendo um curso de aperfeiçoamento, eliminando os vícios e tudo aquilo que criou dificuldade em encarnações passadas e continua a criar dificuldades nesta encarnação, exatamente por falta de conhecimento da vida fora da matéria. Portanto, não perca esta oportunidade, vença esse obstáculo estudando e frequentando e praticando os ensinamentos da doutrina racionalista cristã. Albino, você já recebeu as orientações sobre eventual mediunidade que você possa ter? Médiuns somos todos nós, ensina-nos o racionalismo cristão, no mínimo temos a mediunidade intuitiva, outras pessoas possuem outros tipos de modalidades mediúnicas, mas o que queremos abordar nesta sua pergunta é sobre os ambientes que se formam nesses locais, muitas vezes em velórios, pela falta do esclarecimento dos familiares, dos parentes, dos amigos, forma-se um ambiente denso, fluidicamente falando, pesado, mortificado mesmo, de grande sofrimento, de não aceitação da realidade da vida, que é a desencarnação. Portanto, isto traz um peso fluídico para este ambiente e muito provavelmente você capte então estas condições. Daí a importância daqueles que passam por esta situação, por uma separação física de um ente querido, poderem encarar este fato dentro da naturalidade possível. Causa sofrimento? Não resta a menor dúvida. São pessoas queridas que muitas vezes nos ensinaram muito e partem para os seus mundos de origem, mas nós temos que ter a compreensão também de que esses espíritos cumpriram com seus deveres e chegou o momento deles então se separarem deles partirem para a sua morada espiritual a fim de darem continuidade a sua trajetória evolutiva. Havendo esta compreensão e o racionalismo cristão proporciona isso a todos nós, não tenha dúvida nenhuma de que os ambientes nesses locais serão mais diáfanos, haverá portanto maior entendimento sobre a realidade da vida que é a vida espiritual. Albino, quando você tiver dúvida fique à vontade em nos contatar seja pelo telefone 021-2461-1919 ou por e-mail ouvinte arroba racionalismocristão.org e aí